Meus amores, chegando aqui no sítio, eu tô mostrando pra vocês a égua com o cavalinho. Parece até que ela tá preenha de novo. Parece que a égua tá preenha de novo. O cavalinho tá indo atrás dela. Queria que vocês vissem o cavalinho, que ele é a coisa mais rica. Que bonitinho, que neném bonito. Bom dia, meu amor. Ih, quer falar comigo? Bom dia, meu amor. Oi, neném. Oi, coisa linda. Vem daí, que bonitinho. Vem falar com a gente. Olha que goteoso. Oi, goteosa. Não sei se é aguinha. Vambora, gente. Olha que bonitinho. Vem cumprimentar ainda. Meus amores, eu tô indo aqui na obra do moço aqui do lado. Na obra que caiu. Só que eu não vou chegar lá gravando, não. Eles estão trabalhando lá. Eu não vou lá gravando perto, que é chato. Gravei outro dia que a gente não tava aí. Eu fiquei assustada. Sabe o que eu tô pensando em fazer aqui? Esse muro. Se eu for fazer o muro primeiro, o muro vai demorar. Também não sai barato o muro, não. Se eu vou piar o muro, ainda vai sair mais caro do que a casa. Estão, assim, cumprido, né? Pra poder fazer o muro. O que eu vou fazer na casa e depois fazer a casa na frente. E o muro vai fazendo devagar, pra casa já em funcionamento. Que vai ser melhor. Faz a casa, deixa a casa prontinha. E vai fazendo o muro. Vai fazendo o muro devagar. Porque nesse tempo tem um monte de conteúdo pra fazer já na casa, com o muro sendo construído. Senão vocês vão ficar muito tempo com o vídeo, só com o muro. Né? Então eu vou fazer assim. Tô chegando na obra dos homens aqui. Tô chegando aqui na obra. Eu vou desligar aqui, tá? Amor, a comida hoje é dentro do carro, gente. Eu tava conversando ali com os homens ali. Negócio da obra. Olha aqui, gente, que comida bonita. Não podia deixar de mostrar. Carne assada. Olha essa couve-flor, que linda. No lugar de batata frita eu pedi. Aqui é só você pedir, eles trazem aqui. Eu pedi cenoura. Aí veio essa farinha temperada. Não quis de batata frita, não. Não quis saber de fritura, não. Hum! Aqui tem comida demais, da conta. Mas eu vou comer a couve-flor. O que sobrar aqui eu levo pro carrapato. Deixa eu ver essa carne assada aqui. Deixa eu ver aqui. Eu gosto até da carne assada. Eu não gosto quando eles botam essa caldaíada de carne. Até que não tem muita, não. Deixa eu ver. Olha que feijão bonito. Hum! Hum! Almoça comigo, meus amor. Guaravita, é claro, né? Muito bonita a comida, né? Eu, quando dá a minha hora de almoço, eu não posso passar da hora de almoçar. Os médicos falam que a gente que toma remédio controlado pra pressão, o bom é você se alimentar nos horários certos. Hum! 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 Meus amor, cheguei em casa. Não vou nem gravar minha cara aqui, que é pra vocês verem o que que eu vi. Eu ia gravar uma cerca pra vocês lá na rua. Um tipo de cerca que eu quero fazer lá no sítio. Mas deixa pra me mostrar outra hora. Não dá pra me mostrar agora, tá? Ó! Esses dois cachotinhos aqui, ó. Olha que bonitinho. Colocaram no lixo também, ó. Isso aqui vai ser lixado, invernizado, que vai ser usado no pallet novo, que tá lá na parede que vocês viram, que eu fiz. O piso que eu falei com vocês que eu ia arrumar, é sobra de piso também, gente. E eu não vou colocar a mão nisso aqui agora, não. Porque eu não tô com luvem. Depois, isso aqui é um piso que alguém arrancou de algum lugar. Olha, tipo pastilha azul. Olha que azul bonito. Esse piso aqui tá pra mim fazer um vaso revestido. Vestido com esse piso. Vai ficar lindo, não vai, meus amor? Vou usar esses pisos aí. É resto de obra, tá? Esses baldes aqui de papelão, de tinta, que vem com massa, quer dizer, massa corrida pra dentro de casa. Que vem com a sacola. É pra fazer uns cachepô pros vasos de planta. Então, isso aqui é outra coisa. Que depois, na hora que eu fizer, eu vou tá mostrando pra vocês, tá? Pra fazer cachepô. Agora, vocês vão ver essas duas cadeiras aqui. Olha aqui, ó. Tá suja, tá suja. Tá feia desse jeito. Depois, vocês vão ver ela reformada. Só que isso é cadeira também que as pessoas botaram fora. Olha que bonito. Tá suja. Tá suja. E acredito que botaram fora por conta de tá enferrujado isso aqui. Isso aqui vai ser lixado. Vai ser transformado. E depois eu vou mostrar pra vocês isso aqui tudo restaurado. É uma banqueta, né? É uma banqueta. Serve de enfeite. Serve de enfeite. Não sei se isso aí é pra sentar. Isso aí acho que é pra sentar. É banco. Banco pra sentar, né? Olha aí. Enferrujou. A pessoa foi e jogou fora. Então, tem que dar uma gerão nela. Dá uma reformada nela. Dá uma repaginada nela que ela vai ficar super nova de novo. Essas duas aí. Olha que bonito. Isso aí serve de enfeite. Olha que lindo. Isso aí é tudo, gente. Ai, tem mais. Eu peguei duas latas de tinta que já foram usadas, né? As tintas já foram usadas também. Que elas vão servir pra fazer cachepô também. Serve pra plantar as coisas. Ó, duas latas de tinta. Colocaram ali na frente, quer dizer, tinta. Aí a gente vai reformar também. Ela vai ficar linda. A gente vai fazer também vasos bonitos com essas duas latas. Pra gente poder colocar planta. Que seja pra cá. Tá chegando o Natal. A gente quer enfeitar. Quer botar enfeite na casa. Então, a gente vai ajeitar. Ajeitar o pintal, tá? Então, é isso aí. É isso aí que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje, tá? Uma carrinha aí. O carrinho. O carrinho ainda não foi embora, não. A hora que a caminhonete chegar, aí ele vai. Esse carro não é nosso, não. Esse carro tá só emprestado. Eu já mostrei pra vocês, né? Agora eu vou entrar. Vou entrar porque eu cheguei. E agora? Essas coisas pra reformar só amanhã. Eu não vou colocar a mão nessas coisas hoje, não. Isso aí é coisa que é bom fazer de dia. Talvez, sabe o que que eu faço aqui? Só pego devagar isso aqui e dou a lixadinha. Lixo esse caixote todo aqui. Todinho. Se der, eu já faço verniz também. Tá? Que aqui vai precisar, ó. Foi achado, mas aqui precisa de mais uma ripinha aqui, ó. Que tá faltando, tá vendo? Aí, o caixotinho tá perfeito. É só dar uma boa lixadinha. Ó, as duas frentes aqui. As duas frentes aqui, ó. Olha como que a gente bota ele aqui, quer ver? Vem cá pra vocês verem. Ó, tá vendo? E esse pallet aí, pra botar aqui, dá pra botar dois. Dá pra botar um aqui, depois que estiver pronto, né? Depois que estiver tudo lixadinho. Depois vocês vão ver. É bom ver reformado. Não adianta vocês verem assim, vocês vão achar que vai ficar feio. Mas depois que estiver pronto, aqui fica o cestinho da florzinha pra levar pro pallet. Tá bom? Beijo pra vocês aí, então. Eu vou lá, vamos lá dentro. Vamos lá pra dentro, que eu tenho coisinha pra fazer lá. Eu vou tomar um banho, porque eu cheguei agora. Vim mostrar de ângulo diferente pra vocês, porque a casa... A gente, peraí. A casa é bom, você tá botando sempre ângulo diferente, porque vocês veem a casa sempre no mesmo ângulo. Dá impressão que vocês estão vendo no mesmo vídeo. Então, eu tô botando lá de cá. Olha o que eu queria mostrar pra vocês que eu comprei. Ó, gente, se eu falar com vocês, meus amor, não tô aguentando mais... Meus amor do céu, eu não tô aguentando mais comprar produto pra... É muito, gasta muito. Eu compro pronto. Quando eu não faço o caseiro, compro pronto o remédio de matar pernelongo, gasta muito. Tanto o caseiro, quanto você compra no mercado. Pra você matar pernelongo. Se você deixar a casa aberta por essas horas, olha que eu cheguei tarde, hein? Enche de pernelongo. Aí eu peguei... Sabe quanto que custa um negócio desse aqui? 20 reais. 20 reais. 20 reais. Você... Você compra. Você compra o remédio. Vamos botar aí. 10 reais. 11, 12, por aí. E você pega... Você usa rapidinho. Se você for matar mesmo com vontade, uns três dias. Com a pernelongada, às vezes no banheiro, pernelongada nos dois quartos. Os pernelongos aqui atacam tudo. Atacam até as gatas. Onde às vezes dorinha e pretinha tá, a gente pensa que pernelongo não morde animal? Morde os gatos. Morde a orelhinha da pretinha, morde a orelhinha de dorinha. Falei, vamos comprar isso aqui pra ver se dura mais. Vamos ver se isso aqui dura mais. Vou falar com vocês quanto tempo que isso aqui vai durar. Aqui você puxa pra cima e aperta assim, ó. Ó. Diz que dá um choquezinho. Diz que dá choque. Até agora, impressionante. Eu cheguei com esse aparelho aqui dentro de casa. Até agora não pareceu um pernelongo. Quando eu chego, tem um monte. Até agora não pareceu um pernelongo pra me matar. Pra mim fazer teste. Deixa eu ver se no banheiro tem, né? Banheiro sempre tem. O banheiro sempre tem. Deixa eu ver. É, tem um. Pera aí. Ué. Ué. Matou. Ih, olha ele aqui. Matou. Olha o pernelongo aí. Olha ele aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Olha aqui, olha ele aqui, ó. Vê se dá pra vocês verem. Olha aqui. É, 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 mas entra dentro da raquete. Matou. Espera aí. Ué, caiu no chão. Deixa eu pegar ele pra vocês verem. Só pra vocês não, não, não achar que é mentira. Olha aqui, ó. Olha o pernelonguinho aqui, ó. Olha aqui o pernelongo. Olha aqui, ó. Olha isso. Tá vendo? O pernelongo aí. Matou. Eu achei que não matava nada. Eu achei que era bem bobeira. Eu falei, vou tentar. Vou ver se mata mesmo. Matou. Então, só tinha um. Engraçado que de vez em quando tem mais de 20. Só tinha um agora. Agora eu vou contar pra vocês. O que que a pretinha... Gente, a Cris está mandando... A Cris está mandando mensagem pra mim. Daqui a pouco eu falo. Nos amou? Ontem, a pretinha, eu peguei uma linha que eu estava costurando uma blusa. Eu gosto de cozer na mão. Vocês sabem que eu gosto de costurar. Quando é assim, faço almofado. Estou sempre costurando, porque eu adoro costurar na mão. Estava cozendo uma blusa. Aí eu peguei a linha. A linha está aqui com a agulha. Eu peguei a linha assim, ó. Peguei a linha com a agulha. Botei aqui na rack e fui fazer não sei o que. Só que a beirada da linha, assim, com o nozinho, ficou balançando pra baixo. A pretinha pegou. Estava engolindo a linha, porque pegou a linha pra pegar. E eu tô vendo um negocinho, foi... Trim, 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 trim pra lá e pra cá. Quando eu fui ver, a pretinha já tinha engolido. A linha estava maior do que essa. A pretinha já tinha engolido a metade da linha. E faltando só agulha pra entrar pra dentro da boca de pretinha. Eu nem sei se ela ia engolir aquilo. Eu sei que por pouco, a pretinha engole a linha com agulha e com tudo. Graças a Deus me engoliu, porque eu peguei a tempo. Então, meus amores, deixa eu agir aqui. Mais pra frente vocês vão ver as coisas todas que eu vou fazer com essas reciclagens ali. Tudo reformado, vocês vão amar. Vocês nem vão acreditar que aquele lixo ali vai virar um luxo. Tá bom? Ó, beijo pra vocês e até o próximo vídeo, meus amores. Deus abençoe. Deus abençoe.